Na minha opinião, eu recordo a conversos e preocupo com o BASTIDORES DO PODER Olá, muito boa tarde a você que está ligado na programação da Band, está no ar mais uma edição de BASTIDORES DO PODER Marcos Andrade hoje aqui com a gente, oi Marcão, boa tarde Boa tarde Sena, boa tarde para você que está ligado na Band Bom, hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios da Band o deputado federal eleito por São Paulo, Kim Kataguiri Democratas Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, uma boa tarde para o senhor Eu que agradeço o espaço, boa tarde para vocês e para todos os ouvintes A gente imagina que existe uma ansiedade pelos novos deputados eleitos para assumir logo o posto e tentar colocar em prática alguma coisa, algum projeto, articulações Eu queria saber objetivamente do senhor, como é que está essa ansiedade, está segurando a ansiedade ou não tem ansiedade nenhuma? Eu acho que teria ansiedade se o trabalho já não tivesse começado, porque as articulações já começam no ano anterior, antes da posse Se você deixar para 1º de fevereiro ali, você já esquece, você vai ficar lá na comissão que analisa o projeto da criação da instância turística de São Zezinho da Esquina E você não vai participar de efetivamente nenhum projeto de relevância Então as conversas, as articulações começam já no ano anterior e eu pessoalmente tenho foco bastante claro na reforma da Previdência Mas não tem assim nenhuma ansiedade diferente para assumir efetivamente o cargo? Não, não, a responsabilidade já começou O Kim, você é líder do MBL, né? E também o MBL sempre se vestiu como um movimento apolítico, né? Apartidário, na verdade, não apolítico, apartidário E aí você, para concorrer, teve que se filiar a um partido político, escolheu o DEM Eu queria saber por que você escolheu dentre tantas opções o DEM E se não fica um pouco contraditório, né? Você que sempre foi um líder de um movimento apartidário, se filiar a um partido Outra questão também que eu queria perguntar para você é Em que momento veio essa decisão de entrar na política para tentar mudar o sistema por dentro? Na verdade, o MBL sempre se definiu como um movimento suprapartidário, né? Que diferente de apartidário não significa estar distante ou fora de todos os partidos Mas acima dos partidos A ideia é justamente implementar uma bancada suprapartidária liberal, né? E recentemente a gente conseguiu coletar assinatura suficiente para lançar Aí a inédita Frente Parlamentar pelo Livre Mercado Que conta com 27 parlamentares de diferentes partidos políticos Todos alinhados com a pauta defendida pelo MBL Mesmo com o pensamento principalmente de liberalismo econômico Você tem parlamentares do DEM, do PPS, do PSB, do PSL, do Partido Novo e do PSC Então, independentemente dos partidos políticos em que os membros do MBL estejam A ideia, a defesa das ideias, o estatuto, digamos assim, é o mesmo Foi uma decisão que a gente tomou em 2016, né? Quando a gente disputou as primeiras eleições Acho que hoje o nosso político mais emblemático é o Fernando Holliday Que é vereador na cidade de São Paulo E tem um projeto aí, o principal dos projetos dele É fazer que ele criou uma comissão para analisar projetos de lei inúteis e burocráticos Que ele apelidou ali de revogaço, né? Para vocês terem uma ideia, só fazendo um parêntese aqui de curiosidade A gente tinha a legislação municipal lá em São Paulo Que regulamentava a densidade da massa do pastel de feira Tinha também legislação que regulamentava o tamanho da mesa de bilhar do boteco Ou seja, basicamente a gente pagava para a prefeitura fiscalizar a mesa de boteco E o fiscal, óbvio que não fazia o seu trabalho Pegava fita métrica, se tivesse dois ou três centímetros a mais Pedia um a mais para não multar A famosa máfia dos fiscais, né? Então, agora, aliás, mais recentemente também O vereador foi nomeado aí a relator da reforma previdenciária municipal E tem levado esses debates em frente Mas a ideia de a gente entrar para a política institucional Veio logo após o impeachment Quando você entende, você tem a consciência De que é um dever moral você oferecer uma alternativa Depois que você derrubou um regime, derrubou um governo Derrubou determinada ideologia Agora a gente precisa oferecer uma alternativa, né? Então, acho que para ter um debate mais propositivo Estar efetivamente na representação institucional foi uma saída O senhor dizia que tem como foco principal a reforma da Previdência Qual que seria, de uma maneira assim geral O que é possível defender para resolver efetivamente o déficit E consertar as contas públicas Mas uma proposta que acabe passando pelos parlamentares Esse aí é o grande desafio, né? Essa é a grande construção que precisa ser feita Porque ao mesmo tempo que você precisa criar um novo sistema previdenciário Como é defendido pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes Para que as próximas gerações e até eu já nem me incluo nessa Acho que a partir de quem nasceu 2000, 2002 Ter um novo regime baseado principalmente em capitalização A gente precisa ter uma fase de transição também E eu acho que esse é o debate mais pesado Esse é o debate que mais incomoda os sindicatos e as corporações Para que efetivamente a gente consiga primeiro estancar o déficit Isso não dá para diminuir a curto prazo, mas dá para estancar E a longo prazo a gente ir pagando Para que a gente eventualmente tenha superávit primário, né? Hoje o Brasil sofre aí com uma perspectiva muito ruim Porque não existe num futuro de médio ou longo prazo A perspectiva da gente pagar a nossa dívida Ou começar a pagar a nossa dívida sem uma reforma previdenciária Um modelo que eu pessoalmente defendo e eu vejo simpatia Tanto no futuro ministro da Casa Civil, Nix Lorenzoni Como no futuro ministro da Economia É um modelo defendido e desenhado pelos economistas Paulo Taffner e Armino Fraga, né? Ambos defendem um sistema que baseado não só na capitalização Que é basicamente você depositar o seu dinheiro todo mês numa conta E aquilo vai se render no dividendos E você escolhe a instituição financeira que vai administrar o seu dinheiro Com o risco regulamentado pelo governo Ou seja, uma garantia de que aquilo não vai quebrar E também um sistema de repartição geracional Como já acontece hoje, o INSS como é Mas com um teto de no máximo R$2.000, R$2.500 Para que hoje não continue acontecendo Para que não continue no futuro acontecendo o mesmo que acontece hoje Que o trabalhador da iniciativa privada É obrigado a financiar a aposentadoria da elite do funcionalismo público Incluindo deputados federais, juízes e promotores E por isso que é um debate que incomoda tanto O deputado, para votar essa reforma da Previdência Vai estar votando contra os seus próprios privilégios Mas o senhor não falou sobre a idade mínima nessa proposta O senhor não conta com isso? Não, tem de ter Na fase de transição tem de ter a idade mínima de 65 anos E muitas vezes você tem um discurso que coloca Que isso prejudicaria os mais pobres Mas hoje, em regra, os mais pobres já se aposentam por idade E não por tempo de serviço Consegue se aposentar por tempo de serviço Principalmente o servidor público Que teve a vida inteira a carteira registrada Que não teve trabalho na informalidade E que não trabalhou no campo também Que aí sim são os trabalhos mais pesados E que acabam financiando todo o regime previdenciário Então hoje você tem muitas vezes juízes e promotores Se aposentando aí com 53, 54 anos de idade Vivendo até os 85, 90 anos E com uma contribuição que primeiro Não faz jus àquilo que eles recebem Imagina, é um cálculo simples Você contribui durante 35 anos de vida de trabalho Com 30% do seu salário Depois você vai se aposentar E vive pelo menos mais 30 anos Recebendo 100% do seu salário Então peraí Como é que você contribuiu durante 35 anos Só 30% E você consegue se aposentar com a integralidade do seu salário Isso é uma coisa que só existe no Brasil É uma conta que evidentemente não fecha E é paga pelo Tesouro E por Tesouro, é um nome carinhoso de falar Nosso bolso O dinheiro do pagador de impostos Então tem de ter uma idade mínima sim E é balela essa história De que quem seria mais prejudicado Seriam os mais pobres Teve estudo recente Divulgado pela Folha de São Paulo Mostrando que só 3% do orçamento da Previdência Vai efetivamente para a camada mais pobre da população Ou seja, 97% Vai para aqueles que não efetivamente Precisariam tanto da ajuda do Estado O senhor dizia que já tem articulações Bem antes de assumir o posto E muita conversa, muita negociação E eu queria saber o seguinte O senhor chegou a conversar com alguém Da corrente que defende que a Previdência Na verdade não é deficitária E tem muito dinheiro que seria carimbado Para ir para o caixa da Previdência E é desviado Perfeito Cheguei a conversar sim E hoje você já A principal instituição que defendia essa tese Era um FIP Associação dos Fiscais E hoje mesmo eles já admitem Que mesmo sem a desvinculação das receitas da União Ou seja, mesmo com toda a verba carimbada Da Seguridade Social Que inclui aí assistência, saúde e previdência Indo para a Seguridade Ainda assim haveria déficit Então o debate de se há e se não há déficit É um debate que não existe mais Todo mundo já reconhece que há déficit Uns incluem o gasto dos servidores públicos federais A ANFIP não inclui Mas ainda não incluindo E ainda não incluindo a DRU também Você ainda tem o déficit E uma coisa de bastidor aqui para você Até aproveitando o nome do programa Fato é que mesmo os oposicionistas Do bloco do PDT e do PT Nos bastidores admitem que a reforma precisa ser feita Mas publicamente não vão votar Simplesmente porque não são governo O Kim, você sempre foi muito crítico Ao PT, ao governo do PT E agora, como que vai ser como congressista Como deputado Essa relação com os outros deputados Não só do PT Como também de outros partidos de esquerda Como o PSOL Que você sempre acabou criticando bastante A gente critica todos aqueles E todas as ideias Aliás, mais do que pessoas Que não estão de acordo com os nossos ideais liberais E é natural da democracia Sentar e conversar com todos eles Citei aqui mais cedo O exemplo do Fernando Holliday Para abrir a comissão, por exemplo Que analisa as leis inúteis e burocráticas Ele conseguiu e teve que conversar Com o ex-senador e vereador agora Eduardo Suplicy e do PT Que é o partido que a gente fez oposição Durante todo esse tempo Então, evidentemente que Ter o diálogo e a conversa Em projetos que eventualmente Claro que vão ser muito pontuais Mas eventualmente Que você tiver uma pauta conjunta É 100% possível dialogar O senhor estava dizendo aí Da formação de uma frente Suprapartidária e tal Da liberal A gente acompanhou no final do ano Uma briga De uma fogueira de vaidades Entre membros do PSL Já discutindo lá Quem aparece mais Quem vai liderar esse Ou aquele assunto E etc Justamente para Tentar aí Articular Quem tem mais efetividade Quem fica mais em evidência A pergunta objetiva É a seguinte Numa frente Suprapartidária De parlamentares Não pode também Ter esse jogo de vaidade Essa briga Fogo amigo Não tem Não pode correr o risco De acontecer isso Se tiver A frente acaba Porque aí você simplesmente Acaba boicotando um projeto Uns dos outros A ideia da frente É justamente fazer com que Cada parlamentar Vai estar numa comissão diferente Geralmente o parlamentar É titular numa comissão Suplente em duas, três Então todos vão ter suas vagas Nas suas comissões Um parlamentar Apresentando um projeto E colocando em pauta Na reunião da frente partidária Na frente parlamentar Perdão Todos se comprometem A fazer com que o projeto Avance nas suas respectivas comissões E a fazer a defesa política E midiática desse projeto É uma coisa que beneficia Todos os parlamentares Porque cada um tem um projeto diferente E todos ajudam a catalisar Esse projeto individual Que se você estiver sozinho Não vai pra frente de maneira nenhuma Você precisa do voto das comissões Pra fazer avançar Por mais simples que seja Por mais que não seja Nem PEC Nem projeto de lei complementar Um projeto de lei ordinário Precisa de uma maioria simples Pra ser aprovado nas comissões Então a ideia é que todos catalisem E todos deem o protagonismo Pros projetos individuais Mas todos trabalhem em grupo Acho que a partir do momento Que você começa a trabalhar Numa lógica de caça likes Vamos ver quem é que aparece mais Vamos ver quem é que viraliza mais Vamos ver quem é que apresenta Um projeto de lei mais midiático Você não constrói maioria E eu acho que não existe lugar Na democracia Pra esse tipo de articulação Pra esse tipo de mentalidade Kim, o presidente eleito Jair Bolsonaro Ele já falou em aprofundar A reforma trabalhista Qual a sua opinião sobre isso? Pra mim tem que aprofundar mesmo Tem que acabar com Inclusive com a justiça do trabalho Eu acho que hoje Quando você pega pra calcular Por exemplo, 2016 Os gastos com a justiça do trabalho Foram o dobro daquilo Que ela ofereceu em demanda Pros trabalhadores Ou seja, era muito mais fácil Fechar a justiça do trabalho Pagar o dobro que todo mundo Tá pedindo E deixar os empresários Sem pagar nada Porque é realmente um absurdo Você ter uma máquina gigantesca Desse tamanho, tão ineficiente E que criminaliza O empresário brasileiro O Brasil hoje concentra A maior parte das ações Trabalhistas do mundo E você fala Pô, mas aí significa Que os trabalhadores Não vão ter direitos? Não, significa que vai ser julgado Na justiça comum Como acontece em praticamente Todo o país desenvolvido Não precisa ter uma justiça Ideológica ou de exceção Como praticamente É a justiça trabalhista brasileira Você tem vários desembargadores Vários juízes Que tem livros falando Sobre a justiça do trabalho Como instrumento Pra se fazer justiça social Como se independentemente Da culpa do empregador Ou de uma eventual infração Trabalhista cometida Pelo empregador Fosse necessário Dar a vitória pro empregado Simplesmente pra fim De distribuição de renda Não é assim que funciona Existem políticas públicas Via poder executivo Pra fazer com que Essa distribuição aconteça Não é o judiciário Que tem que cumprir esse papel Mas aí tem que Qual que seria a proposta? Pegar os magistrados lá E realocar pra justiça comum? Realocar pra justiça comum E acabar com essas estruturas E eu acho que não só A estrutura Da justiça Do trabalho Mas também Do Tribunal Superior Eleitoral Da justiça eleitoral Porque você tem hoje O Brasil é o país Das justiças especializadas E na maior parte das vezes Que não funcionam A gente viu aí Se a justiça eleitoral Efetivamente funcionasse A gente não tinha Mais de 250 parlamentares Com lista em recebimento De recursos de Caixa 2 Nenhum deles Tendo as contas reprovadas Ou aprovadas com ressalvas Em razão de Caixa 2 Você tem contas reprovadas E tem contas aprovadas Com ressalvas Por outros motivos Mas por Caixa 2 Você não vê nenhum Praticamente nenhum Há exceções sim Mas no geral A grande maioria Daqueles que por exemplo Estavam na lista do Odebrecht Ou na lista da JBS Mais recentemente divulgada Não foram penalizados Por isso Então eu acho que A eleição deve ser organizada Pelo Poder Executivo As demandas da eleição Pelo Poder Judiciário Mas justiça comum Você pode ter várias Especializadas Mas você não pode ter Umas justiças à parte Que tem decisões Por exemplo De que adianta A gente ter Um Tribunal Superior Eleitoral Ou um Tribunal Superior do Trabalho Se a palavra final Continua sendo Do Supremo Tribunal Federal É Tem lógica Mas no caso Da Justiça Eleitoral Pelo menos O juiz acumula É o mesmo juiz Da Justiça comum Que é juiz eleitoral Sim Mas ele ganha um bônus Como se o salário Já não fosse alto É verdade Mas quem falando Voltando ao assunto Da reforma trabalhista Quais pontos o senhor Acha que ainda Podem ser aprofundados Eu defendo Uma reforma Que tem sido Bastante levantada Inclusive Foi levantada Anteontem Na reunião de bancada Que a gente teve Com o ministro Paulo Guedes Que é basicamente Você tem a carteira De trabalho Hoje Com os direitos Da CLT E você tem Outra carteira De trabalho Sem direito nenhum Só que com emprego Acho que é essa A reforma Que eu defendo A partir do momento Que você Tem uma liberdade Para empreender Para você fazer O seu contrato E negociar Da maneira Que você bem entender Evidentemente Que você aumenta A produtividade Porque não é O salário Não é a caneta De um político Que aumenta O salário do trabalhador É produtividade Por mais que eu Aumente o salário mínimo Na canetada Aumente o FGTS Na canetada Aumente a contribuição Previdencial Na canetada O que vai fazer Com que efetivamente Esse cara seja empregado É a produtividade dele E é a produtividade Do país Por exemplo Se a gente tem Hoje Alguém que tem 16 anos De idade Que entrar no mercado De trabalho Muitas vezes não consegue Porque você tem O salário mínimo Um monte de encargos Trabalhistas E essa pessoa Simplesmente não gera Pelo menos 2 mil reais De valor suficiente Para se pagar E ainda para ajudar Para contribuir Com toda a empresa Então você tem Um encargo gigantesco O que acontece Na prática A maior parte do mercado É informal Porque é absolutamente Inviável você Trabalhar na formalidade Ou você tem Um monte de Dos nenéns Né? Dos caras que nem estudam E nem trabalham E muitas vezes Não trabalham Porque não tem A oportunidade De trabalhar De maneira formal Mas eu não acredito Que isso é uma responsabilidade Em maior parte Do parlamento mesmo Porque o que a gente Acompanhando aqui A distância Tem a impressão É que os lobbies Sejam sindicatos Sejam corporações Sejam associações Acabam fazendo Um barulho danado E os próprios deputados É que não aprovam projetos Que já foram colocados lá Tratando de reforma Trabalhista Agora O senhor acredita Que incluindo Na pergunta Não vai Não modificou Tanto assim O Congresso Nacional Nessa última eleição A ponto de Modificar Essa base aí Que sustenta E que acaba Tendo medo Desse lobby Não Com certeza O Congresso Nacional Sempre foi refém De corporações Acredito que agora Elas tenham perdido Força Principalmente As centrais sindicais Por causa do fim Da contribuição compulsória Mas ainda assim São forças Extremamente significativas E que influenciam E muito E fazem O que muitos Parlamentares Se acovardem E votem Inclusive Contra as próprias Convicções Por medo De retaliação Dessas corporações A gente teve Exemplos aí Nas últimas eleições Os sindicatos Colocando cartazes Dos parlamentares Que votaram a favor Da reforma trabalhista E da PEC Do TED de gastos Colocando eles Como impostores Como traidores Do trabalhador E etc O que prejudicou Muito a eleição Desses que votaram Nessas pautas Então Eu não acredito Que politicamente A gente consiga Construir todas Essas reformas Que eu falei aqui A tributária Previdenciária E uma trabalhista Mesmo porque Todas elas tratam De propósito de emenda Constitucional Que tem um trâmite Muito complexo Então Mesa diretora da Câmara Comissão especial CCJ Três quintos na Câmara Três quintos na Câmara Segundo turno CCJ no Senado Três quintos no Senado Três quintos no Senado De novo Para então ser promulgado Não acredito Que o governo Tenha essa força Que o parlamento Tenha essa maioria Para aprovar Essas três reformas Nessa legislatura Mas acredito Que pelo menos Uma haja força E vontade política O suficiente Para levar em frente Eu acho que Essa reforma É a previdenciária Muito bem O deputado Kim Cataguiri Continua conosco Nós vamos A um rápido intervalo Bastidores do Poder Volta já Não saia daí Bastidores do Poder Tchau Tchau Tchau